Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e essa semana vai ser muito especial. A partir de agora, iniciamos uma contagem regressiva para o centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Faltam cinco dias para a comemoração oficial dos 100 anos da nossa igreja. E essa história começou no nosso estado no dia 24 de outubro de 1918. Mas antes disso, Deus escolheu um jovem chamado Joel Carlson. Joel era um jovem muito dedicado e servia as Forças Armadas do seu país, a Suécia. Ele participava da Igreja Filadélfia, na cidade de Estocolmo. E como é que esse jovem chegou aqui no nosso país e no nosso estado, no estado de Pernambuco? Vamos saber desse detalhe e de muitos outros com a ajuda do historiador e escritor Presbítero Joarib Santos. Ele que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Presbítero, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Temos um tempo muito precioso para aprendermos um pouco mais da história da nossa igreja. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor para todos os irmãos. 100 anos de história, Presbítero. O Senhor dedicou muito tempo pesquisando, colocando isso no papel, entrevistando várias pessoas para a construção de um livro que já está também aqui no nosso estúdio. E a gente vai falar um pouco mais sobre a construção desse livro e falar de expectativa no próximo sábado já. Sábado agora, contagem regressiva, faltam cinco dias. Como é que está a expectativa? Como é que está o coração do Presbítero? Na verdade, nós, como toda a Igreja, há uma expectativa muito grande por nós atingirmos essa data tão maravilhosa de 100 anos da Assembleia de Deus em Pernambuco. E Deus nos premiou, nos presenteou com este livro, que, na verdade, é uma síntese de... É impossível a gente poder escrever tantas histórias, porque há muitos detalhes, a nossa história é muito rica e muitos milagres, muita intervenção de Deus na vida da sua igreja. Então, 100 anos, na verdade, esse livro é uma síntese, mas é uma síntese que... O que foi escrito já nos traz, assim, bastante do que foi 100 anos da Assembleia de Deus em Pernambuco. A gente falou que a história começou no dia 24 de outubro de 1918, mas no dia 20 de outubro é uma data muito especial também. Que data foi essa? 20 de outubro, exatamente a data que os missionários, o casal missionário, teve a primeira... Primeiro contato com o Recife, na cidade de Maurícia. Até então, eles haviam passado nove meses em Breno do Pará e viajaram para cá no dia 14 de outubro de 1918. Chegaram no Porto do Recife no dia 20 de outubro e ao chegarem aqui não havia ninguém para esperá-los, né? E aí, na verdade, eles foram postos... A primeira prova que Deus colocou assim em solo pernambucano, eles chegaram aqui, não havia... Falando muito pouco e pouco, podemos falar assim, pouco e mal, né? O português, que a língua deles é uma língua de origem eslava e não tinha essa... o germânico, aliás, e enquanto o latim, eles não tinham essa... o português, o latim, então era uma língua difícil de eles falarem. Eles chegaram aqui, tiveram que caminhar, né? Do Porto do Recife até a Rua Velha para ali encontrarem, né? O casal que os recepcionaria, que era exatamente os irmãos João e Filipe Ribeiro, na Rua Velha, no número 27, né? Onde no dia 24 ocorreu o primeiro culto na casa dos irmãos. No dia 24 de outubro, né? Na quinta-feira, aconteceu o primeiro culto. Na verdade, 24 de outubro, uma quinta-feira e o 24 de outubro vai ser uma quarta-feira. Quase coincidíamos, né? Mas temos o dia 20, né? Também coincidiu. A chegada deles também é um marco para o nosso estado. Exatamente. Dia 20 foi o marco, foi exatamente... No caso, eles chegaram aqui no domingo, né? Que é o dia 20, 20 de outubro. E aí tiveram o primeiro contato com o Recife, né? Com o Pernambuco. A gente vai mostrar agora uma reportagem muito especial, né? A gente daqui a pouquinho dá continuidade ao nosso bate-papo, mas tem uma reportagem que mostra o início da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Preste muita atenção. O VT está muito rico com várias informações. Confira. Um casal que abriu mão da vida na Suécia e embarcou para o Brasil a fim de contribuir com uma grande missão. Joel Carlson renunciou à carreira militar. Jacigne, sua esposa, deixou para trás o emprego como enfermeira no Hospital da Suécia. Os mais de 20 dias de embarcação entre a Suécia, Estados Unidos e Brasil trouxeram um único objetivo compartilhado pelo jovem casal. Falava que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Era o que ele dizia em todos os cultos. Foi no bairro dos Coelhos que os missionários Joel e sua esposa conseguiram a primeira moradia no Mucambo da Gameleira, atualmente bairro do Cabanga. Era uma casa não muito segura, às margens do rio Capibaribe, onde havia constante presença de insetos e roedores. Naquele ambiente hostil, nada remetia à vida que os missionários tinham na Suécia. O presbítero Joaribe, que estudou sobre a história da igreja, conta sobre a primeira dificuldade enfrentada pelos missionários ao chegarem em Pernambuco. Ele teve que morar exatamente no Mucambo, que ficava no bairro da Gameleira, que hoje é o bairro da Cabanga, né? Era um Mucambo, um local muito pobre, né? Ficava assim à beira do rio e era comum a presença de ratos, de baratas, de muriçoca, né? O missionário chegou mais de uma vez a ser acometido de malária, exatamente por conta das condições precárias em que ele habitava, que ele morava. Mas o medo, as dúvidas e os desafios da nova vida no Brasil não foram capazes de impedir o nascimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Dos quatro filhos do casal, apenas Ruth Carlson, com 97 anos, é capaz de relembrar sobre os primeiros passos que foram dados pela IEADPE. Eu tinha talvez uns quatro, cinco anos de idade. Eu me recordo os irmãos vindo à igreja, mas não eram muitos, eram poucos. Eram poucos, mas Deus abençoava como abençoa hoje em dia, né? Numa casa simples, onde moravam os irmãos João Ribeiro e Filipe Ribeiro, foi realizado o primeiro culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, com apenas seis pessoas. A reunião aconteceu no dia 24 de outubro de 1918, na Rua Velha, bairro da Boa Vista, área central do Recife. Havia uma dificuldade, exatamente, que o missionário ainda não dominava o idioma. A sua língua é de origem germânica e ele não conseguia dominar o latim. Então, por conta disso, ele se buscava mais ler alguns versículos bíblicos e cantar hinos, que é decorado. A oração dele eram poucas palavras, Então, a questão do idioma, dominar o idioma português era uma das grandes dificuldades que ele tinha para poder, assim, realizar as reuniões rúdicas nos primeiros tempos da missão aqui em Pernambuco. Eles tinham a promessa de Deus, mas, sabe, a humanidade sempre duvida do que houve, né? E eles pensaram, será que foi Deus mesmo que prometeu? Porque se ele prometeu, o trabalho cresce. E se não, mas eles não acreditavam que eu tenho um movimento como hoje em dia. É um sonho. Eu, às vezes, não creio que seja verdade que eu estou viva, porque todos de minha família já estão lá em cima. Pai, mãe, irmãos, todos. Ficou eu. Com 97 anos, não sei o que Deus pretende comigo. Eu fico pensando, 100 anos? 100 anos é um século. É muito tempo e eu estou aqui fazendo parte da história da Assembleia de Deus. É um sonho para mim. Um sonho maravilhoso que só Deus pode explicar. É um sonho para todos nós também, irmã Ruth. E que privilégio, né? Fazer parte desse sonho, não é verdade? Você que está em casa também faz parte dessa história escrita por Deus. E a gente vai falar mais sobre esse tema. Que depoimento lindo, que depoimento forte, né? Da irmã Ruth. Chega até a emocionar, né, presbítero? 97 anos, bem lúcida. Que privilégio nosso de ouvir ela contar parte dessa história, não é verdade? Na verdade, irmã Ruth, ela é um presente de Deus para a Assembleia de Deus em Pernambuco, né? Deus preservar essa história. Ela nasceu em 1921, né? E Deus tem preservado. E o que eu acho mais interessante é a lucidez, né? Ela lembra tudo. A gente vai pegar algumas informações, nós gravamos alguns áudios com ela e também alguns vídeos gravados. E a gente vê mais de um vídeo gravado com ela que ela repete as mesmas coisas. Não há contradição de datas, nem de fatos. Então, é um presente de Deus para a igreja, né? Isso enriquece ainda mais, né? Esse livro aqui, Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. É, boa parte da primeira parte histórica aí, que teve a participação dela, os depoimentos dela. Então, é bem enriquecedor. Alguns detalhes que ela conta no livro são de coisas assim, que realmente tornam a história ainda mais rica, né? Lembrando, né, as primeiras palavras que o senhor trouxe aqui sobre a história da nossa igreja, também sobre esse choque cultural que existiu. Não existiu com a chegada dos missionários? O choque cultural foi muito grande. Muito forte, não foi transmitido. Primeiro porque ele veio de um clima já muda, completamente diferente. O clima nórdico, né? Frio, gelado, né? As terras gélidas do... E o que acontece? Veio pra cá e sentiu essa questão, o clima. Além do mais, a própria questão da presença de insetos, ratos também, as condições. Recife teve, desde algum tempo, sempre foi essa questão de moradia, as pessoas morando à beira do rio. O que ele conseguiu foi exatamente um mucambo, né? Ficava aqui na Gamileira, ficava um local muito, assim, muito pobre mesmo. E aí, Gamileira, o bairro do Cabanga, né? É, Gamileira, exatamente, bairro do Cabanga, né? O novo, atualmente, bairro do Cabanga. Então, morava no mucambo, um local muito pobre. E aí, exatamente esse local, o choque é grande, a parte de moradia. Fora a questão da língua, né? Que é o mais difícil, a adaptação. Aí existiu medo, existiram dúvidas e também desafios. Como é que eles lidaram, né? Como é que foi lidar com isso, para cada um deles? O medo foi exatamente os primeiros tempos, né? Os primeiros meses que ele pregava, saiba pregar. E, simplesmente, Ramon não se convertiu. E para, podemos assim, para piorar a situação, o que é que acontece? Ele chegou a viajar para o Rio Grande do Norte, pregou em Ceará e Mirim. Em Ceará e Mirim, Jesus salvou muitas almas. Depois foi, pregou também na Paraíba, Jesus salvou muitas almas também. Aí, diz, olha, Jesus salva lá, salva na Paraíba, não salva aqui. Então, eu estou no lugar errado. Então, ele pensou em desistir. Existiu a dúvida. Houve uma dúvida muito forte, a incerteza, né? Mas aí, Deus utilizou demais uma pessoa para falar. A própria irmã Cigne Carlson, ela... Deus deu uma palavra para ela, profética, e ela, olha, vamos ficar aqui, que é que Deus vai abençoar. João Ribeiro também disse, pastor, o missionário, vamos ficar, que Deus vai fazer uma grande obra aqui também. E ele ficou, né? Ele ficou. Graças a Deus que ele ficou, né? E essas adversidades não se viram de empecilho. Não, foi combustível, porque depois ele buscou mais, continuou buscando, orando, né? E os frutos vieram já no ano subsequente, ele começou a salvar, né? Com essas explicações, a gente conclui, né, que o início foi um crescimento tímido da igreja. Foi tímido, foi tímido, porque havia no coração do missionário aquela expectativa que Deus ia salvar muitas pessoas. Até porque há exemplos que aconteceu em Cearamirim e na Paraíba também. Ele pregou lá e Jesus salvou muitas almas. Então, ele achava também que aqui seria, e era um momento que Deus, era um sinal de que Deus estava chamando ele para Pernambuco, seria, Deus salvou muitas almas aqui, né? Então, como o início foi tímido, então, de modo que convive que houve um grande temor no coração do missionário. Mas, o Senhor, ele tem seus caminhos, né? Ele falou que grande seria a obra. E grande está sendo essa obra. E grande está sendo a obra. Em relação ao primeiro templo, né, existiu ali a primeira reunião na casa do João Ribeiro e da Felipa, em 24 de outubro de 1918. Depois daí, como foi, né, a construção do primeiro templo? Como é que o Senhor pode trazer pra gente essa informação? Não, na verdade, os cultos, né, eles começaram ali, os primeiros cultos foi na casa dos irmãos, né, João Ribeiro e Felipa Ribeiro. E, posteriormente, eles, logo depois, eles tiveram que alugar um mucambo pra eles morarem e os cultos passaram a ser realizados lá também, no local mais simples. Logo depois, lá, já no ano de 1922, eles se mudam aqui para o Imperial, aqui próximo, né? Bem próximo daqui. Bem próximo daqui. E aí, ele aluga um galpão, esse galpão maior, cabia em 300 pessoas, era um depósito de sal, cabia aproximadamente 300 pessoas. E aí, o Senhor começou a, realmente, a salvar ainda mais, né, o trabalho ficou mais conhecido. E aí, depois desse local, desse local, foi quando, em 1927, comprou-se o terreno, aqui na Incruzilhada, né, e na rua Castro Alves, né, E aí, ali começou a construção e o grande templo, o grande templo, pra época, né, um dos maiores templos do Brasil, na época, né, Em 1928, foi construído o Templo da Incruzilhada. Uma alegria pra igreja, a presença da inauguração, tiveram presente, é, Gunnar Ving teve presente nesse, nessa inauguração. E pra chegar até o Templo Central, na Avenida Cruz Cabugá, demorou muito tempo, depois desse templo que foi construído lá na Incruzilhada? Os tempos tiveram, por um ano de muito tempo, Incruzilhada foi tempo sede do trabalho em Recife. Isso aconteceu, isso perdurou até o ano de 1977, é, quando se deu a inauguração do Novo Tempo Central, é, em, em abril de, de 1967, exatamente. Aliás, em outubro de 1967. Outubro de 1977, né, chegou lá a inauguração, vários pastores, é, passaram, né, foram nove pastores nos 100 anos. Ah, exato. No total. Isso. Mas até a construção... A construção, o que é que aconteceu? Primeiro veio o pastor... O pastor José Amaro. O pastor, é antes do pastor José Amaro, a gente pode, pode nominar os demais, né, o pastor José Alcalço, né, até 37, porque 37 ele viajou para a Suécia, né, e quem assumiu o trabalho foi o pastor José Bezerra. Sim. O pastor José Bezerra ficou a partir de 37, mas, o pastor, quando volta, no ano subsequente, o pastor José Bezerra continua à frente do trabalho até, nos 52, quando o pastor, é, Joel Calço, ficaram os dois, o pastor José Calço continuou, é, fazendo trabalho missionário já pro interior do estado, e o pastor José Bezerra já estava mais no trabalho aqui na capital. 42, quando o pastor Joel Calço morre, falece, né, o que é que acontece? O pastor José Bezerra já está na frente do trabalho, e aí se estende até o ano de 1953, né, aí em 1953, assume interinamente o pastor José Rosa, durante três meses, depois veio o pastor Manoel Messias, durante dois anos, depois o pastor Manoel Messias, veio o pastor Joaquim Gomes, e em 56, o pastor José Amaro assume. Aí foi exatamente na gestão do pastor José Amaro que se dá a compra do terreno, da Cusca Bugá. O início também das obras? O início das obras se dá exatamente com o pastor José Amaro, inclusive, uma bela história também, não só depois da aquisição, mas também, é, pra que a igreja pudesse começar a construção, houve toda uma dificuldade que o senhor deu uma grande vitória à igreja, quando foi, em 68, ele foi lançado, feito o lançamento da Pedra Fundamental, né, demorou aproximadamente nove anos, em 77, ocorreu a inauguração. Vou pedir licença aqui ao presbítero, que daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma reportagem especial, que fala um pouco dessa cronologia também, e fala também das características, das personalidades, né, da personalidade de cada pastor-presidente dos nove que passaram pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais sobre o tema. Licença, presbítero. A partir deste momento vamos conferir agora como é que fica a situação do tempo. Vamos à previsão do tempo para hoje. E de acordo com o clima-tempo, a previsão para a região metropolitana é de sol, com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. No Recife, hoje, mínima de 21 graus, máxima de 29 graus. Já em Arco Verde, mínima de 17, máxima de 31 graus. E também, mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E além de te contar a história de lutas, desafios, transformações e vitórias da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, vamos ouvir essa história ser cantada por uma serva de Deus que tem sido usada para marcar gerações. Estou falando da irmã Eliane Oliveira, que já está aqui no nosso estúdio. Quero dizer desde já que a senhora é muito bem-vinda aqui no nosso meio. Fique à vontade, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Valde, a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que nos assistem nessa hora, não é, pela Rede Brasil, no programa Assunto do Dia. E dizer que é uma alegria, uma honra, um prazer muito grande estar aqui nesta manhã. A gente está, estamos contando, né, hoje aqui no nosso programa a história de 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Queremos contar também um pouco de sua história, irmã Eliane. Você nasceu aqui no Recife, né, e após alguns anos foi morar na cidade de Cortez, né, como é que foi essa ida, quais as lembranças que você tem desse período? É, na verdade, aqui do Recife eu saí com, aos três anos de idade, não tenho muita lembrança, mas de Cortez sim, que foi ali toda a minha história. No início não fui logo morar em Cortez, nós fomos morar em um sítio chamado Cansa Cavalo. É muito, é um deserto, né, um sítio muito distante de Cortez. Meu pai deixou o comércio aqui pra ir, pra ser agricultor, né, foi plantar cana e sofremos muito, tivemos muitas dificuldades, assim, questão de adaptação, né, de sair da capital pra ir morar num sítio. Mas Deus estava direcionando tudo, foi tudo projeto de Deus na nossa vida. E dali começou a nossa história. Depois de, aos cinco anos, aí fomos morar em Cortez, né, e ali Deus começou a se revelar na nossa vida de uma forma muito especial. E foi aos cinco anos que a senhora começou a cantar na igreja? Aos cinco anos comecei a cantar na igreja, né, cantava num banquinho, numa cadeirinha, e o senhor já começava a fazer promessas, né, pra o meu pai, e tudo que Deus falou se cumpriu até hoje, né. Eu tenho guardado na memória, né, aos oito anos Jesus me batizou com o Espírito Santo, e aí daí sim ficou vivo na memória até hoje, eu me esqueço do que Deus falava, do que Deus revelava, e Deus é fiel, vale a pena servir a esse Deus, né. Trinta e cinco anos que adoro a Ele, né, que sirvo a Ele desde o meu nascimento, mas que sirvo a Ele através do louvor, e eu tenho visto a cada dia o cumprimento das promessas de Deus. E desses trinta e cinco anos, na igreja também, né, qual a expectativa da senhora agora, né, pra o próximo sábado a comemoração do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco? Começamos aqui com a contagem regressiva, o presbítero falou um pouco dessa expectativa também para o próximo sábado, e a sua expectativa, como é que tá? Então, expectativa muito grande, né, cremos que, assim como na abertura, foi lindo, foi glorioso, foi muito marcante, eu creio que agora, na conclusão, vai ser melhor ainda, né, estamos orando e crendo que o Senhor fará maravilhas naquele dia, que ficará marcado na nossa história, na nossa memória, e até Jesus voltar, nunca mais será esquecido, né, esse dia, essa data, o centenário da nossa igreja, e é muito bom ter o privilégio de fazer parte dessa história. Parece que foi ontem, né, presbítero, a abertura, né, das comemorações, no dia 20 de outubro de 2017, teve aquele grande culto na Arena de Pernambuco, o Senhor esteve presente também, parece que foi ontem, né, passou muito rápido, de lá pra cá, como é que foi o seu dia a dia, né, só aumentou um pouco essa expectativa, teve um pouquinho também de ansiedade, mas deu pra controlar? Na verdade, o que aconteceu conosco nesse último ano foi um ano de muita preocupação, porque nós estávamos precisando concluir o livro, né, e precisávamos de algumas entrevistas ainda, alguns dados, e aí a gente teve que correr muito, né, e, então, esse último ano agora foi antes do centenário, pra nós foi um marco muito grande, porque precisávamos concluir o livro do centenário. Exatamente essa, a minha expectativa é muito grande, porque a gente esperava esse momento chegar, e a cada dia que passava, crescia a nossa preocupação, a gente entregar um produto, né, dessa qualidade, mas o Senhor, como era bem, colocou aqui, é um Deus que vale a pena servi-lo. Eu sabia que daria tempo, como deu, graças a Deus, e pra nós chegar próximo sábado agora, comemorando, né, exatamente os cem anos, né, na verdade os cem anos será dia 24, né, mas a nossa comemoração oficial será dia 20, que na verdade é exatamente o dia que quando Joel e Sidney Carlson chegaram em Pernambuco, então é uma expectativa muito grande, uma alegria muito grande também, participar e fazer parte, né, dessa história, uma bela história, e eu quero só fazer uma referência aqui, o que a nossa irmã Eliane colocou, que ela faz parte dessa história, e ela realmente faz bem parte mesmo, a gente chegou a colocar aqui, em Cortesma, Eliane, a gente fez uma, a gente pensou de uma foto, né, e mandaram várias fotos, né, aí a gente pôde escolher, escolhemos uma foto em que fala, parece a irmã Eliane, na época ela é vice-dirigente do ciclo de oração de Cortes, né, aí ela também, ela literalmente faz parte da história. Círculo de oração que ela frequentava muito, né, irmã Eliane? Aos oito anos foi batizada com o Espírito Santo, num ciclo de oração. É verdade, eu tive esse privilégio, né, eu agradeço muito a Deus pelos pais que ele me deu, mas antes eu quero cumprimentar o presbítero e os joelhos, né, eu louvo a Deus porque meus pais sempre me levaram para o ciclo de oração, desde os meus primeiros anos de vida, minha mãe sempre me levou, meu pai, e me ensinou, né, o caminho da vitória, é a oração. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo em um ciclo de oração, num engenho chamado Demarcação, que pertence a Caxangá. Mas lá em Cortês, éramos frequentes no ciclo de oração e tive o privilégio, eu fiz parte do ciclo de oração infantil, depois, né, entrei para a mocidade, e quando casei, fui fazer parte também do ciclo de oração de adulto, já efetivamente na comissão, né, que eu já fazia parte, mas aí fui fazer parte da comissão do ciclo de oração, e Jesus começou a trabalhar na minha vida, e ali eu fui vice-dirigente do ciclo de oração. Comemoramos ali 50 anos, o jubileu de ouro do ciclo de oração em Cortês, que foi uma festa que marcou aquela cidade, com muita salvação de almas, e foi muito lindo, e assim, muitas experiências Deus nos deu nessa igreja, né, essa história é muito linda da nossa igreja, e é muito bom fazer parte dela, né, é um privilégio. Um privilégio muito grande, né, e muito dessa história está nesse livro, que a gente vai mostrar mais uma vez para você que está em casa nos acompanhando, estamos falando sobre o centenário da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco, e o presbítero participou da construção com uma equipe muito grande, né, presbítero, por trás teve pesquisa, teve entrevista, teve mais o que para a construção desse exemplar aqui? Desde 2013 que nós iniciamos a pesquisa, né, uma equipe comandada pelo nosso presbítero Ari Filipe, juntamente com vários outros irmãos, começaram a pesquisa, principalmente no interior do Estado, colhendo informações, né, para que nós pudéssemos subsidiar as matérias que seriam colocadas no livro. E aí foi um trabalho que começou em 2013, e chegou, como nós falamos, esse último ano agora, tivemos que recolher mais material, e graças a Deus, hoje nós temos aqui as filiais, nós temos 152 entre filiais e setores, 109 setores mais 13 filiais, e estão todos colocados a história de cada um, na verdade um resumo, né, porque nós sempre dizemos que as histórias das filiais são belíssimas histórias também, a senhora sabe muito bem disso, participou e viveu isso daí, e na verdade cada filial merecia um livro, né, gente, se fôssemos escrever um livro maior seria aqui, seriam 150 e dois, e estamos além desse daqui, tá certo? Porque, mas de forma resumida, né, que não chegou até as nossas mãos, nós tivemos a oportunidade aqui, o privilégio de deixar aqui registrado a história de 150 e 200 filiais e setores, né. Aqui o presbítero, né, ele conta um pouco do que ele pesquisou, do que ele se dedicou, né, pra trazer esse exemplar, mas também temos aqui o exemplo da Eliana Oliveira, né, de histórias que ela viveu nesses 100 anos da Assembleia de Deus em Pernambuco. Compartilha com a gente, irmã Eliana, um pouco de algumas histórias que vêm à mente neste momento, que marcaram sua vida dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. São muitas histórias, são muitas experiências gloriosas, né, como eu falei desde a minha infância, aos oito anos a primeira experiência foi o batismo com o Espírito Santo. E ali em Cortês, eu posso contar mais um pouco de Cortês, porque foi toda, uma grande parte da minha vida foi ali, né, até o meu casamento, e nós tivemos a alegria, o privilégio de evangelizar aquela cidade, todos os sítios, todos os engenhos e todas as casas da cidade de Cortês, né, na época era o irmão Geninho, o presbítero Geninho, que era o dirigente da nossa cidade, e ele convocou toda a juventude, entramos numa campanha de oração e jejum, e depois saímos ao campo pra evangelizar. E foi uma colheta muito grande de almas. Nós saímos naqueles sítios, naqueles engenhosos, a pé, na lama, mas voltávamos com alegria, como diz a Bíblia, trazendo os molhos. Não é? A gente via Jesus salvar 15, 20 almas naqueles grupos ali de evangelização. Naquela cidade de Cortês, todas as casas foram evangelizadas, para a glória de Deus. E hoje, tem ali um grande templo, né, um grande número de servos de Deus. Ali eu vi Jesus curar muitos cancerosos, Jesus restaurar vidas, né, tirar a liberdade de vícios, de drogas, e coisas gloriosas eu vi o Senhor operar no meio de nós. Ali nos ciclos de oração, grandes milagres, muitos testemunhos de curas, de libertação. Jesus é maravilhoso. E até hoje, né, o Senhor continua operando no meio da nossa igreja. Na verdade, um livro seria muito pouco para contar a história. Exatamente, muito pouco. Porque tem muita coisa, tem muita história, né, para se contar. Muitos milagres de Deus. Eu sou também um milagre de Deus. Jesus operou, não é, um milagre na minha voz, ali em Cortês, né, quando eu não podia mais cantar. Dois nódulos, proibida de cantar, em 2004. E Jesus estendeu a mão, milagrosamente. Eu continuei cantando, não é? Continuei cantando e os nódulos desapareceram. Para a glória de Deus. E ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo. A irmã Elião falou, né, que são vários detalhes, muita história. Como é que foi selecionar, né? As principais para sair aqui nesse exemplar, nesse livro. Foi difícil. A nossa maior dificuldade foi exatamente essa. O que fazer, o que escolher, né? Mas a gente tinha um princípio, sabe? É assim, como a gente estava escrevendo um livro de contar a história da igreja, nós tivemos cuidado de... Assim, sempre que íamos redigir alguma coisa, a gente ia nos ajoelhar, nos orarmos, Jesus nos ajuda aqui para a gente colocar aqui o que é de mais... Mas entre os muitos fatos a gente poder deixar aqui registrado, os mais interessantes, mais importantes. E aí a gente foi construindo, né? E graças a Deus deixamos aí vários fatos, né? Logicamente que nós tivemos um cuidado também de dar mais ênfase àqueles fatos mais abrangentes que a gente diz toda a igreja, né? Como é o caso da construção do templo, da cruz Cabugá, né? Que houve um trabalho, uma época, foi para a construção, depois da acção do terreno e para começar a construção, no ano do jubileu, quando o pastor José Amaro pensava exatamente em fazer o lançamento da pedra, né? 68, lançamento da pedra fundamental do templo, exatamente no dia 26 de janeiro foi publicado o decreto 1484, exatamente o governador, na época, Nilo Coelho, ele desapropriou o terreno da igreja, né? Ele desapropriou. E aí, diante da situação dessa, aquela notícia não deixou muito triste para a igreja, né? Mas o pastor José Amaro, como homem de oração, né? Ele convocou a igreja para fazer uma campanha por tempo indeterminado. E acho que interessa, tempo determinado para nós, né? Porque para Deus saber o tempo determinado, né? E aí eles começaram, a igreja começou a orar, mobilizou-se todos os tipos de orações do Grande Recife, interior também, começamos a orar, a igreja começou a orar, a orar. E aí passou o mês de janeiro, aliás, passou fevereiro, nada, março também não, abril, maio. É interessante notar que quando eu estava procurando, disseram, olha, foi alguns meses depois. E aí eu não sabia, como pesquisador, qual seria o mês. Aí eu comecei a verificar, peguei o diário oficial, os diários oficiais do mês de fevereiro, olhei um por um, procurando lá o decreto de revogação do decreto anterior, né? Porque eu sabia que tinha um decreto de revogação, porque foi derrubido da igreja. E aí procuramos no mês de fevereiro, eu estou de nada, março, nada, abril, digo, rapaz, cadê esse decreto? E aí maio também, terminou, procurei junho também, saí procurando os diários oficiais deste tamanho assim, procurei, em vez de ir na internet, fui na própria biblioteca e procurei lá os diários oficiais. Até que no dia 11 de janeiro, 11 de julho, aí no dia 12 de julho, né, 68, aí está lá o decreto 1541. O governador, o governador, ele revogando o decreto. A mesma mão que assinara, a mesma mão que estava revogando também. E Deus falou exatamente isso, no ciclo de oração, lendo o tiro, no dia 30 de janeiro, algum dia depois, quando aconteceu, o pastor foi orar, aí Deus falou o seguinte, a mesma mão que vai assinar, que assinou o decreto de desabropriação, será o mesmo que assinará o decreto de devolução. Pronto, e aconteceu. Seis meses depois, aproximadamente, o Senhor. Então, esse fato está aí, e é um fato realmente muito relevante, porque ele abrangeu toda a igreja. Então, a gente teve esse cuidado de colocar fatos assim, né, para poder, de abrangência geral. E há outros, vários aí, que os irmãos vão tomar ciência, quando adquirirem um livro e lerem, né? É um privilégio, né, ter acesso a esse livro. Várias promessas são descritas e promessas que foram cumpridas nesse período, né, de vivência na igreja, né, Eliane? Lembra de algumas promessas que Deus fez, que ele cumpriu dentro, além da igreja, para você e também para a igreja? Sim, muitas promessas, né? O Senhor falava sempre sobre a grande obra que tinha para realizar. Lá mesmo, na cidade de Cortez, o Senhor sempre falou de que ia ampliar, de que ia crescer, de que ia alcançar muitas vidas, e que iríamos ver a glória dele manifesta ali no meio de nós. Eu lembro, é, o grupo de jovens no início, na minha, na minha adolescência, e já entrando para a fase de juventude, era, era um grupo de uns 15 jovens, 20 jovens, e já quando nós saímos, né, quando já estava saindo de Cortez, quando casei e fui morar em Alagoas, já tinha um grupo de mais de 150 jovens, na glória de Deus, só na sede, né? Hoje já tem outras, muitas considerações. E eu lembro também do centenário, do jubileu de ouro, que comemoramos no ciclo de oração, naquele dia ali, naquele desfile, o Senhor operou um milagre muito grande. No final do desfile, quando já estávamos encerrando, eu lembro que estava o batalhão de obreiros, aquele grupo muito grande de obreiros, e eles pararam ali do lado do templo, enquanto os outros grupos do ciclo de oração, de juventude, que elas foram passando ao lado do grupo de obreiros. Só que Deus começou a derramar uma glória muito grande no meio dos obreiros, e eles começavam a falar línguas estranhas ali no meio da igreja, e quem foi passando pelo obreiro, foi recebendo, foi sendo contagiado com aquela glória. Irmãos, olha, foi algo extraordinário. Muitos foram batizados com o Espírito Santo, naquela hora ali que iam passando. Jesus curou uma irmã da coluna, ali naquele instante, a irmã começou a pular no meio da rua, ela foi para o desfile, porque ela disse, eu vou, porque eu falei que ia, é o primeiro desfile que eu vou desfilar na minha vida, eu já velha assim, ela já, cabelos brancos, ela disse, eu não estava sem condições de ir, a coluna doendo muito, eu disse, Jesus, eu vou. E Jesus curou aquela irmã ali, literalmente, da coluna, naquele dia. E muitas almas se entregando para Jesus, era o desfile, o povo passando na rua, o povo chorando, eu quero aceitar Jesus. Outros, à noite eu vou para a igreja, e à noite foram, e Jesus salvou muitas almas. Nessa época era na gestão do pastor Ademes Nogueira. E ficou marcado na história, eu nunca mais vou esquecer aquilo ali. Eu lembro que foi um dia chuvoso, nós saímos debaixo de chuva, mas Deus nos honrou, que quando o desfile estava todo formado, quando chegamos no centro da cidade, a chuva parou, e o povo chorando, e muitos foram atraídos. E como diz, ano de jubileu é ano de colheita, literalmente se cumpriu, porque foi uma grande colheita naquele ano ali. E Deus também me fazia promessas, vou soprar o teu nome, daqui te farei conhecida, vou te levar em lugares que nunca imaginasses, ultrapassar as fronteiras. E eu dizia assim, meu Deus, como daqui de Cortês? Ninguém quase conhece a cidade de Cortês, o próprio povo de Pernambuco quase não conhece Cortês. Quando eu fui procurar, o Cortês nem tinha no mapa, na época. Mas Deus, ele não é um Deus limitado, ele não tem limitação para ele. E para ele, ele faz do nada, ele faz tudo. Ele traz a existência, o que não existe, a Bíblia diz. Então, nem telefone tinha na minha casa, na época não tinha celular. Como se explica isso? Deus, ele é inexplicável, né? E nosso Deus, ele vai além das expectativas. E Deus fez, Deus cumpriu. Dali de Cortês, ele só vou te tirar daqui quando te fazer conhecida. Para mostrar que sou Deus, de longe, de perto, do deserto, faço como quero, onde quero, e não tem limitação para mim. E Deus é fiel, e Deus cumpriu. Ele é fiel, ele faz a promessa, ele cumpre a promessa, mas a gente tem que esperar o tempo dele. É o tempo dele. O tempo é dele. Verdade. Corpo de licença aqui aos irmãos, a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a história de 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Vamos a um rápido intervalo e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E a gente lembra você que está em casa que esta é a última semana da série especial do Jornal Estado sobre o centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Na reportagem de hoje você vai saber mais sobre dois trabalhos sociais desenvolvidos pela IEADPE e que tem mudado a vida de muita gente. O Jornal Estado vai mostrar a importância do Centro de Recuperação Nelar Feliz, que é o Cerelfe, localizado em Petrolina. E além disso, vai também mostrar os resultados sociais trazidos pelo projeto Samuel para a vida de crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social. Acompanhe o trecho do que vai ter logo mais no Jornal Estado. Confira! Só o fato de meus filhos não estarem aí nas estatísticas de que eu sei de que estou falando, está entendendo? Não está aí sendo mais um, está entendendo? Isso já é gratificante. Está imperdível! A gente lembra que é hoje, às 6 horas da noite, no Jornal Estado, aqui na sua Rede Brasil TV. E nesse bloco agora do programa, vamos falar mais sobre 100 anos de história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. É um século de história e a gente no bloco anterior falou um pouco sobre a Pedra Fundamental que foi lançada, depois a construção do Tempo Central que hoje fica na Avenida Cruz Cabugá. Da construção, ela foi finalizada, essa construção, na gestão de qual pastor presidente? Vamos explicar agora para quem está em casa. A gente falou que na gestão do pastor José Amaro teve o início, a Pedra Fundamental e o início do projeto. Mas foi na gestão do pastor José Leôncio. que foi concluída a obra. Exatamente. Em 77, em janeiro de 77, o tempo já estava bastante adiantado e aí o pastor José Amaro, ainda passou a presidência no início de 77, ele cedia, Recife cedia a Comissão Geral e aí ela é feita, realizada, nas dependências do novo Tempo Central. Mas quando foi em maio, ocorre o falecimento do pastor José Amaro. O pastor Leôncio, então, vice-presidente, assume a presidência. E aí quando ele chega em outubro, exatamente, ocorre a inauguração do novo Templo Central, uma inauguração em que tiveram presentes vários pastores de todo o Brasil, também o pastor da Suécia também, da Igreja Filadélfia da Suécia, esteve presente também. Então, foi um momento assim, houve um desfile também. Então, foi um momento muito, assim, glorioso para a igreja, né? Só não foi mais ainda mais alegre por conta que o pastor José Amaro, que era um sonho que ele tinha de inaugurar o Tempo, o Senhor não o permitiu. Mas o Senhor, Deus é Deus das surpresas, né? E Deus quis fazer isso assim, mas foi a inauguração, uma bênção. E a igreja até hoje está se, na época quando foi inaugurado, é bom dizer que foi o maior templo do Brasil, né? Um templo para 5 mil pessoas naquela época, 77, foi tido como o maior templo do Brasil. Obviamente, no passado dos anos, foram construídos o templo no Brasil, mas hoje ainda continua como um dos maiores templos. É, um dos maiores templos do Brasil. Irmã Eliane Oliveira viaja, né? Brasil todo, fora do país também, mas é diferente. Louvar a Deus no tempo central da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus em Pernambuco. É verdade, é diferente. E é comentado em todo lugar que nós chegamos, né? As pessoas têm o maior desejo de conhecer de perto esse templo. Que todos eles comentam, é muito lindo, que igreja é aquela, que tempo. E é diferente. A gente vê que é algo diferente do que é Jesus, né? Presente também ali no meio de nós e realmente é diferente. Eu não sei explicar, eu sei que tem um mistério aqui. Eu sei explicar, mas sabe viver, né? Eu sei viver, porque eu faço parte dessa história. E é sempre uma emoção muito grande. É uma alegria muito grande a gente entrar no tempo central. Eu acho que todo crente, todo membro da Assembleia de Deus, nós estamos falando da nossa igreja, tem um carinho muito especial por essa igreja, né? Por esse tempo. Cada vez que eu entro assim na igreja, eu digo, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. De ter aqui esse templo tão lindo para a gente adorar ao Senhor. É um privilégio muito grande, irmãos. E é história, assim, é um marco em todo o Brasil. É uma referência em todo o Brasil. E, quer dizer, em muitos países também, né? É admirada, essa igreja é admirada. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Na gestão do pastor José Leôncio, né? Foram enviados os primeiros missionários. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história. Quem foram esses primeiros missionários enviados para a Argentina? Os primeiros missionários. Na verdade, havia no coração do pastor José Amaro já esse desejo de enviar missionários, né? Mas ele tinha um princípio com ele de, primeiramente, Jerusalém, Judéia, e depois os confins da terra. E aí havia até uma certa pressão, porque várias igrejas do Brasil já haviam enviado seus missionários. E Pernambuco ainda não. A Sra. Meneu, em Pernambuco, apesar de uma igreja que amava a evangelização, amava também missões também, mas ainda não havia enviado missionários. Mas o senhor permitiu que isso acontecesse exatamente quatro anos depois de o pastor José Leôncio assumir. Como é o pastor José Leôncio, esta iniciativa, esse privilégio de enviar o primeiro missionário. Não diga o nome, licença, não diga o nome desse primeiro missionário. Vamos acompanhar na reportagem? Tem uma reportagem muito especial, vou pedir licença aqui ao presbítero, à irmã Eliane, vamos conferir juntos, né? Porque nesse um século de existência, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus em Pernambuco, ela foi presidida por nove pastores, que ao longo dos anos, eles cuidaram muito bem do seu rebanho. E Deus só fez multiplicar o rebanho. Vamos conhecer agora na reportagem quem foram esses pastores presidentes e as características marcantes da personalidade de cada um deles. Acompanhe. Uma trajetória repleta de fé e coragem. Num período de 100 anos, foram nove pastores presidentes que aceitaram o desafio de estar à frente de uma igreja projetada por Deus para o estado de Pernambuco. O pioneiro foi Joel Carson. Seu sucessor foi o pastor José Bezerra. Depois, de forma interina, o pastor José Rosa. Posteriormente, o pastor Manuel Messias. Também interino, o pastor Joaquim Gomes. Em 1956, pastor José Amaro. 21 anos depois, o pastor José Leôncio. O pastor Severino Alves de Almeida também esteve à frente da igreja interinamente. E desde outubro de 1998, o pastor presidente Ailton José Alves. De origem humilde, filho de uma costureira e de um comerciante, converteu-se ao Evangelho desde os 13 anos de idade. Com uma vida de oração e leitura da palavra, Ailton José Alves foi separado para o diaconato em 1974. Em 1974, dois anos depois, foi consagrado a presbítero. Em 1980, a evangelista. E a pastor, em 1984, aos 31 anos de idade. Já são duas décadas de liderança confirmada por Deus e percebida por quem tem a oportunidade de conhecê-lo. Eu me identifico muito com ele e eu acho que tudo o que está acontecendo foi Deus que prometeu e está cumprindo na pessoa dele. Casado com a irmã Judite Alves, filha do pastor José Leôncio, que liderou a igreja por mais de 20 anos, o pastor Ailton José Alves teve o privilégio de vivenciar experiências marcantes ao lado de seus dois antecessores. Foi aqui na Rede Brasil que ele contou sobre o legado deixado pelo pastor José Amaro e José Leôncio para a igreja em Pernambuco. Foram dois homens que me impressionaram muito, porque eles falavam com Deus, com que estivessem dialogando. Eu ouvia que o pastor José Amaro orava e respondia e dizia Sim, Senhor. Sim. Vou fazer assim, Senhor. E eu ficava impressionado com aquilo, com o grau, o nível de intimidade, profunda intimidade com Deus que aquele homem tinha. Isso e a firmeza doutrinária. Isso eu quando vejo o Ezequiel, aquele profeta firme, né, que Deus disse que daria uma testa a ele de mármore, me parece, né, eu posso dizer que o pastor José Amaro era esse homem firme, que amava e defendia a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem também se recorda das características do pastor José Amaro é o vice-presidente de honra da Convenção Estadual de Ministros. O que ele deixou de ensino, de exemplo, é tão marcante que isso tem influenciado a igreja até o dia de hoje, até os obedeiros atuais, porque uma geração vai, diz a palavra de Deus, e outra geração vem. Então aqueles que aprenderam com ele, vai passando, quase que vão chegando e assim a doutrina vai sendo conservada e esperando a volta de Jesus. Apesar do pastor José Amaro ter sido o responsável pelo projeto de construção do Templo Central, foi na gestão do pastor José Leôncio que as obras foram concluídas. Isso em outubro de 1977. Ainda no período do seu pastorado, ocorreu o primeiro envio da família missionária ao país da Argentina. Irmã Judite Alves, primeira missionária da IEADPE, conta sobre a experiência de fazer parte dessa história. Eu fui filha de pastor, sou esposa de pastor e sou mãe de pastores. Então é algo muito intrínseco quando Deus chama, né? Como Deus chamou a família de Arão, chamou a nossa família. O maior legado para mim que o nosso pastor Leôncio deixou para a igreja foi uma vida de inteira dedicação a Deus, amor ao próximo. E o pastor Leôncio, na verdade, ele foi um pacificador. Ele era um homem cheio de paz. São exemplos de humildade, firmeza doutrinária, amor e zelo pelas vidas que estão pelo mundo inteiro. E que bom saber, né, que a nossa base é tão sólida e que hoje conseguimos ver em nossos líderes essas mesmas características que o pastor-presidente Ailton José Alves enxergou no pastor José Amaro e também no pastor José Leôncio. A gente segue para falar um pouco mais, né, sobre esse exemplo. para nós, para cada um de nós que completou 20 anos à frente do Ministério no dia 6 de outubro deste ano. E a gente vai falar um pouco mais sobre as características, né, e desses 20 anos o que é que marcou na vida dos nossos entrevistados, né, essa relação com o nosso pastor-presidente Ailton José Alves, irmã Elian, 20 anos de pastorado, né, à frente da Assembleia de Deus em Pernambuco. O que é que marcou desse contato, dessa relação, né, com o pastor, nosso pastor-presidente? É, nós, eu louvo a Deus, né, pela vida do nosso pastor-presidente, que tem sido uma benção de Deus para as nossas vidas. E, assim, o pastor Ailton é um referencial para nós. E Deus tem me abençoado de uma forma muito especial através da vida do pastor Ailton. Porque aonde eu chego, para a glória de Deus, nós temos, assim, uma grande consideração dos pastores, porque somos ovelhas do pastor Ailton. Quando se fala no nome do pastor Ailton lá fora, a gente vê o respeito, né, que os pastores têm, a admiração por este servo de Deus. E somos muito bem tratados. Um cantor de Pernambuco que sai de Pernambuco para visitar outros estados sabe do que eu estou falando. E a maioria dos pastores, eles falam para eles, irmãos, é crente, é membro da Assembleia de Deus em Pernambuco. E o pastor-presidente deles é o pastor Ailton José Alves. É um povo crente, é um povo diferente. Isso é muito bom, né. Eu louvo a Deus por fazer parte, né, dessa igreja. De ter o nosso pastor-presidente, né, nosso pai, nosso mestre, né, que nos ensina a cada dia como servir a este Deus. Então, eu tenho passado para os meus filhos, meus filhos também têm esse privilégio e será para gerações futuras. Nunca mais será esquecida. A Bíblia diz que a memória do justo, né, ela jamais será esquecida. Assim como os outros pastores fizeram história. O nosso pastor Ailton está fazendo história. O nome do Senhor tem sido glorificado, né, e continuará sendo. Porque quando Deus escolhe, está escolhido, né. E temos visto a confirmação de Deus e a bênção de Deus sobre a vida do servo do Senhor, o nosso pastor. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a história de 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Vamos a um rápido intervalo e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia e com uma novidade exclusiva. É que a editora Beré acaba de lançar a obra que conta em detalhes, né, em detalhes a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. São mais de 600 páginas coloridas e mais de 800 fotos que vão despertar sua emoção ao explorar a trajetória da Igreja. A cada página você vai reviver a história, vai conhecer também a essência desta instituição que chega aos 100 anos de fundação aqui no estado de Pernambuco. Uma obra que nos transporta no tempo e espaço. A memória da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, gravada na história. São imagens inéditas e exclusivas. Assembleia de Deus, um século de Pentecostes. Você já pode adquirir o seu exemplar através da Beré Bookstore ou pela central de vendas. Pega aí papel e caneta, anote o número. É o 3423-5317. E sobre esse exemplar, no bloco anterior a gente encerrou falando um pouco mais sobre os 20 anos de pastorado do nosso pastor-presidente Ailton José Alves. Tem muita coisa aqui nesse exemplar que o nosso presbítero recorda agora também, né, presbítero? Isso mesmo. Nós estávamos falando, o que fala sobre o pastor Ailton é falar sobre o agir de Deus na sua igreja. E o pastor Ailton, ele durante 30 anos o preparou para este momento, né? É um homem para este tempo. O pastor Ailton é um homem para este tempo. E nós estávamos, exatamente, fazemos esse registro no livro. No momento em que o pastor Ailton esteve formando-se ali, podemos falar assim, Deus permitia que a sua formação se desse ao lado do pastor José Leôncio e também ao lado do pastor José Amaro. Porque a partir de 69, o pastor José Leôncio, ele assume a vice-presidente da igreja. E aí, ao ir, ao viajar para o interior com o pastor José Amaro, ele sempre era convido. O pastor José Amaro, de vez por outra, convidava, falava com o pastor José Leôncio. Olha, convide aquele moço para ir também conosco, para viajar. Em mais de uma ocasião, o pastor Ailton esteve junto com o pastor José Leôncio, hospedado no mesmo local, no mesmo hotel. E aí, o que é que acontecia? A gente pode ver que ali estavam presentes três pastores-presidentes. O pastor José Amaro, já no final dos seus 20 e poucos anos, depois assumiria o pastor José Leôncio e depois o pastor Ailton, que atualmente está fazendo 20 anos no momento. Então, pelo menos, durante 100 anos de história da Assembleia em Pernambuco, 60 anos, estava naquele local ali e só Deus sabia que ia ser assim. Só Deus sabia. Então, é um mistério que Deus tem com essa igreja. E isso a gente vê muito bem no pastor Ailton, um homem de presença forte, um homem que a gente sente que foi um homem chamado por Deus. E a gente tem um orgulho santo de ter o nosso pastor Ailton como nosso pastor-presidente. É um homem de Deus, que Deus levanta em um tempo tão difícil. É verdade. Deus sabe, né? A pessoa certa, o momento certo. E é o pastor Ailton escolhido realmente para esse tempo, para esse momento, que não tem sido fácil, tem sido um tempo difícil, mas Deus já o preparou, né? E já deu as armas certas. Como ele levantou Davi no tempo de Golias, que derrubou, que foi vitorioso, derrubou Golias, né? O povo foi vitorioso. Ele tem levantado o pastor Ailton para esse tempo. E com certeza, Deus tem nos dado vitória e vai continuar, porque ele é fiel. Vendo, lendo a história da igreja, vendo o que Deus tem feito hoje, é impossível a gente não se emocionar, né? É uma história de vida muito linda e a gente glorifica a Deus. E somos influenciados também, dá desejo, nasce em nós a cada dia o desejo de fazer a obra do Senhor, né? Não tem como a gente não sentir o desejo de Senhor, me dê um pouquinho, eu quero também fazer um pouco, eu quero fazer parte dessa história, né? Porque a gente vê esses homens de Deus que tanto sofreram pela causa do Evangelho, né? E a gente fica pensando, o que nós estamos fazendo? O que fizemos e o que estamos fazendo, né? Em prol dessa obra. Isso aí nos incentiva a gente a procurar fazer mais para o Senhor Jesus. Porque a gente sabe que não foi fácil chegar até aqui, né? Existiu um preço muito alto desses pioneiros da igreja, né? E do nosso pastor também atual, nosso pastor Ailton. Então, aí a gente se une a cada dia mais e a gente tem a alegria de dizer, vamos pastor, conte conosco, nós estamos juntos por esta causa, né? E o Senhor continuará pelejando por nós. A irmã Eliane falou algo muito interessante, que chamou muita atenção, a forma como ela é recebida no Brasil todo e fora do país, né? Para ela ser bem recebida, para ela ter boas referências, o presbítero sabe que não é fácil estar no dia a dia ali na obra. Pastor, o que é que ele enfrenta, né? Para que tenha essa boa repercussão no nosso país e no mundo todo? Para que tenha uma boa referência? A segurança que o pastor tem no meio de tanto liberalismo, o pastor manter a doutrina, manter a firmeza na palavra, né? Sem se seduzir, né? Pelas inovações. Então, é essa firmeza do pastor que a gente, cada dia, hora, cada dia, que a irmã Eliane colocou aqui, a gente chega perto e diz, olha, a gente está aqui para ajudar em alguma coisa. A gente quer aqui para ajudar em alguma coisa e manter isso, porque é como bem está colocado no título do livro aqui, uma luz para o mundo, né? Então, o Senhor de Deus em Pernambuco tem sido essa luz para o mundo. Exatamente essa firmeza do nosso pastor, né? Que conta ali com homens e mulheres de Deus que estão junto dele ali, e dizendo assim, pastor, estamos aqui para ajudá-lo nessa tarefa hercúlea, né? Mas que Deus tem sido Deus que tem colocado a sua boa mão sobre a igreja e sua vida do nosso pastor. De que forma também a gente pode contribuir? Orando pela família pastoral é algo muito importante, cada um membro deve fazer? Sim, com certeza. Acho que é um compromisso, né, que nós temos diante de Deus, uma responsabilidade. É o nosso dever interceder a Deus pela vida do nosso pastor e da sua família. A gente sabe que não é fácil o peso que está sobre os ombros do pastor, né? Então, a igreja tem que estar do seu lado ajudando em oração. Assim como Arão e U estavam ali do lado de Moisés segurando seus braços, né? Nós devemos à igreja... De que forma a gente... Através da oração. Enquanto a igreja estiver unida em oração, intercedendo a Deus pela vida do nosso pastor, com certeza ele continuará sendo vitorioso. Nós continuaremos vencendo nesse tempo tão difícil, que cada dia tem sido difícil, né? E a gente não sabe ainda o que está por vir, né? Mas a igreja unida, a igreja em oração, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o resultado? O resultado é o grande batalhão. É o grande batalhão aí, né? Vencendo, triunfando na presença de Deus. Eu vejo sempre aquele versículo, né? Que é em Cantares. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Brilhante como o sol? Formidável como um exército com bandeiras. Essa é a visão que nós temos da igreja. Eu olho para a igreja assim, eu vejo esse exército com bandeiras. Triunfando na presença do Senhor. Enfrentando os desafios do presente século. Glória a Deus. Mas com a bandeira ensanguentada do Calvário erguida. Vencendo. E eu acho interessante que o pastor Ailton é o Moisés, né? Que Deus tem colocado à frente do seu povo. E toda essa história que o nosso pastor tem, a gente, quando vai ler o livro, os irmãos vão ter acesso a essa história. Vão ver como é que Deus trabalhou, os detalhes, né? E exatamente para o pastor Ailton hoje, ele seja esse grande, logicamente, o Espírito Santo quem guia a igreja. Mas o grande comandante, Deus colocou a vara em sua mão, chama-se pastor Ailton Zé Alves, né? E aí é debaude o inimigo tentar fazer alguma coisa com ele. É debaude por quê? Porque existe um pastor à frente e existe uma plena de homens e mulheres de Deus, né? Orando, né? Uma igreja que caminha de joelhos, né? Caminha de joelhos. Essa igreja que caminha de joelhos é a igreja que vai entrar no céu de joelhos. É verdade. É isso que eu queria deixar assim registrado. Falam do nosso pastor e outros Zé Alves. A gente tem umas imagens também para mostrar a partir de agora que ficaram registradas, né? Estão bem recentes na nossa memória as imagens do ano passado, do início das comemorações lá na Arena de Pernambuco. A gente vai conferir agora essas belíssimas imagens. Irmã Eliane recorda de muita coisa, né? Desse dia. Eu queria que a Sara fosse explicando para quem está em casa, né? Que momento foi esse, né? Que momento especial que ficou marcado na história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Olha só que imagem linda, irmã Eliane. Lindo. Esse momento aí, sinceramente, eu chorei demais. Foi a glória de Deus. Soramos muito. Soramos. Toda a Igreja, né? Foi muito emocionante. Esse grande coral aí, adorando ao Senhor. Tudo muito lindo para a glória de Deus. Acho que cada detalhe aí. Esse painel humano. Lindo, não foi? Parecia que a gente já estava no céu, né? É verdade. Dali a gente já ia ser transportado para o céu. Foi inesquecível. Muito marcante. Muito glorioso. Só foi um pouco do que aconteceu no ano passado. Só um pouco. Esse ano tem mais. Daqui a pouquinho, sábado, já estamos na contagem regressiva. Faltam cinco dias. Passou rápido, não foi, irmã Eliane? Passou muito rápido. E a gente já está ficando com saudade. A gente fica ansioso que chegue. Eu acredito que todos nós vamos ficar com saudade desse dia. O que eu acho interessante é esse ovalhozinho que caiu ali naquela hora que o pastor estava entrando com a nossa querida irmã Ruth, até isso aí emocionou. Parece que foi uma chuva de glória que envolveu todo mundo. Foi muito lindo. Muito marcante. E a gente vê e enche o coração de alegria vendo essas imagens, revendo tudo o que aconteceu. Sábado tem mais. Deus vai se fazer presente e fazer algo lindo naquele lugar. E não poderia faltar o hino oficial do centenário. Deus deu de presente a irmã Eliane Oliveira nessa composição. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa composição do hino oficial e desse privilégio que Deus tem dado à senhora, irmã Eliane. É verdade. Eu jamais imaginei que fosse receber um presente tão glorioso como esse, além dos que Deus já me deu. Mas esse hino aí que marcou a minha vida e que tem feito história também nesses dias aí, a comemoração do centenário. Eu vejo toda a igreja cantando, crianças cantando, todos juntos exaltando ao Senhor com esse, até pessoas não crentes, não evangélicas. Esse hino para a glória de Deus caiu na graça mesmo do povo. E é o hino que faz parte da nossa história. Então eu louvo a Deus, eu não tenho palavras. Eu sinceramente não pensei que Deus ainda tinha reservado algo tão especial para a minha vida. Então tudo eu dedico ao Senhor porque é para Ele, é por Ele, é dEle. Então glória, pois, a Ele. Tudo vem dEle e vai para Ele. E vai para Ele. É um privilégio. Agradeço ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor Ailton Júnior. E toda a igreja do Senhor. Para mim é um privilégio fazer parte dessa história. Privilégio também ouvir um pouco mais da história da nossa igreja. E é o momento já de agradecer aqui aos nossos convidados pela participação, por nos ajudar nesse entendimento do centenário da nossa igreja, da história. Presbítero Joarim Santos, ele que é escritor, é presbítero da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco. Eu queria agradecer bastante sua participação e abrir o espaço para as considerações finais. É o último recado. Fique à vontade. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, por ter nos dado também esse presente, de poder participar e ajudar também escrevendo esse livro, juntamente com o meu irmão, o irmão Josafá, irmão de sangue. Somos dois que somos os autores do escrito, porque na verdade o autor dos fatos, dos atos foi a Assembleia de Deus e os vários irmãos que fizeram a história da Assembleia de Pernambuco. Nós tivemos apenas o cuidado de registrar. Nós queremos agradecer ao pastor, também dizer para os irmãos, todos os irmãos que estão nos assistindo, que é uma história que vale a pena você adquirir este livro, para você ficar guardado. E aqui ele vai identificar e trazer uma identidade ainda mais para a nossa igreja. É um registro que vai fortalecer, aliás, a identidade da nossa igreja. É uma igreja centenária, uma igreja que tem uma expressão nacional e mundial, uma referência já. E o livro sintetiza essa bela história que é a Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, para nós é um prazer estar aqui com os irmãos e queremos, se Deus quiser, sábado estarmos ali juntamente com a Igreja do Senio, agradecendo a Deus esta bênção de participarmos de 100 anos de história. Mais uma vez, muito obrigado, Presbítero. Também queria agradecer a irmã Eliane Oliveira. Muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A irmã Eliane Oliveira tem 35 anos de carreira, 26 trabalhos e 7 discos de ouro. Muito obrigado. A gente encerra também com as considerações finais e cantando o hino oficial do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Amém. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui, contando um pouco da história da nossa igreja. Louva a Deus por fazer parte dessa história. E para mim é sempre uma honra estar aqui. Um privilégio muito grande. Sempre lhe assisto e hoje estou tendo a alegria de estar aqui ao vivo com você. Deus abençoe, Deus continue abençoando a sua vida e toda a Rede Brasil, nosso pastor aí. Então nós agradecemos a todos em nome de Jesus, o Presbítero. Foi muito bom lhe ouvir também, contar um pouco da sua experiência. E eu já quero aqui reservar e adquirir o meu livro, Você Não Perca, porque está muito... É imperdível. Está lindo o livro. Cada crente, cada membro da Assembleia de Deus vai ter o prazer de ter guardado na sua biblioteca esse memorial da nossa igreja. E vale muito a pena adquirir. Vale mesmo. E a gente ouve agora o hino oficial do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Assembleia de Deus foi com medo Ouvir a palavra de Deus E terá sua certeza contigo Em Jesus é o caminho dos céus Inflamados pelo fogo do Espírito Em Pernambuco chegam os servos de Deus Os missionários Joel e Signe Carlson chegam aqui Era o início do que estava por vir Sob a direção divina Com a palavra genuína O trabalho começou na residência de um irmão Sob tanta indiferença e tanta perseguição A semente foi lançada em boa terra Com trabalho e persistência Acontece a explosão E o resultado E o resultado é o grande batalhão Assembleia de Deus Assembleia de Deus em Pernambuco Em Pernambuco tem Assembleia de Deus E nesta Assembleia tem palavra, tem doutrina Tem pastores que ensinam o caminho para o céu Assembleia de Deus Assembleia de Deus é o centenário da Assembleia de Deus E se tratando de fogo pentecostal Ela é referencial É Assembleia de Deus Cem anos de história Cem anos de vitória Assembleia de Deus em Pernambuco comemora Cem anos de história Cem anos de vitória É Assembleia de Deus E eu faço parte dessa história A campanha evangelizadora E o ciclo de oração que no Brasil se expandiu Fazer parte dessa linda história Desses cem anos que essa igreja construiu Muitos pastores que honraram o ministério Dentre eles é necessário citar Pastor José Amado e o pastor José Leôncio Obreiros de valor que o Senhor quis aprovar Homem de Deus, pastora e o ponte real Talvez que Deus levanta em um tempo tão difícil Defendendo a sã doutrina sob a direção divina A igreja cresce, tem alcançado nações Com trabalho missionário escrito pelas mãos de Deus É a nossa história, é a nossa Assembleia de Deus A Assembleia de Deus Em Pernambuco tem Assembleia de Deus E nessa Assembleia tem palavra, tem doutrina Tem pastores que ensinam o caminho para o céu A Assembleia de Deus é o centenário da Assembleia de Deus E se tratando de fogo pretecostal Ela é referencial, é a Assembleia de Deus Cem anos de história, cem anos de vitória Assembleia de Deus em Pernambuco comemora Cem anos de história, cem anos de vitória É a Assembleia de Deus E eu faço parte dessa história